Sejam todos bem-vindos para o canal Mundo Esotérico, um canal que aborda questões relacionadas ao esoterismo, cultismo, teosofia, espiritualidade e assuntos afins e abordando a temática de uma longa série de vídeos sobre o simbolismo da linguagem e hoje trazendo uma apresentação especial sobre o simbolismo da Páscoa. Aqui ao lado tem um card com diversos temas, diversos vídeos, a mais ampla diversidade de assuntos relacionados ao simbolismo. Também outros temas como as leis herméticas, as grandes religiões, assuntos bem interessantes. Mas hoje vamos abordar aí o simbolismo da Páscoa, vamos trazer aí uma relação direta com os aspectos históricos e também esotéricos. Então meus caros ouvintes, a Páscoa é uma das festas mais tradicionais do calendário cristão e tem aí as suas origens baseadas tanto na tradição judaica como também em elementos pagãos, dos quais nós vamos falar um pouco mais também a respeito desse assunto. Essa celebração ela tem aí uma data móvel e o seu sentido cristão ela vai relembrar a própria crucificação e ressurreição de Cristo. Mas ela tem de fato, meus caros ouvintes, origem na Páscoa judaica. Como a Páscoa cristã se baseia-se no termo hebraico, Pesach, a passagem, não sei se esse é o termo que se pronuncia, mas ela era uma celebração da tradição judaica que relembrava a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. E é justamente a própria Páscoa que foi comemorada pelos hebreus, que era realizada próximo da época que marcava o início da primavera. Já na Páscoa cristã ela vai trazer uma rememoração dos três dias da morte até a ressurreição de Cristo, sendo a própria ressurreição de Cristo um dos principais pilares da fé cristã e justamente aí que evidencia a importância desta festa aí no calendário da religião. Dentro até de uma visão ortodoxa, Cristo aí ele é visto como o Cordeiro de Deus que ofereceu-se aí em sacrifício para salvar a humanidade do pecado. Então depois de ele ter sido aí crucificado e morto, ele de fato ressuscitou após três dias. Nós vamos trazer uma tônica mais profunda a respeito desses aspectos mais exotéricos. E a própria crucificação e a ressurreição de Cristo teriam acontecido exatamente na mesma época da realização do festival judaico, o que criou-se aí um paralelo entre as duas comemorações. Então, na própria tradição católica aí, meus caros ouvintes, a Páscoa ela encerra aí a quaresma, que é basicamente aí um período de 40 dias que estava marcado por jejuns e sacrifícios. E a última semana aí da quaresma, que é chamada aí de Semana Santa, ela vai iniciar aí através do Domingo de Ramos, que marca a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, passa aí pela Sexta-feira da Paixão, fazendo referência à morte de Cristo, e é finalizada aí no Domingo de Páscoa, que vai celebrar a ressurreição de Cristo. Então, a própria data da Páscoa, ela foi instituída pela igreja durante o concílio de Nicém em 325 d.C., onde a igreja aí determinou que a primeira lua cheia após o equinócio de primavera, seria aí a data para iniciar-se a comemoração da Páscoa. E assim o próprio equinócio vai marcar o início da primavera, sendo aí no hemisfério norte. A palavra inglesa, meus caros ouvintes, para Íster, que deriva aí de Eostre, é o nome da deusa anglo-saxã da primavera. Além disso, há uma outra derivação, porque Eostre é apenas uma forma de Ishtar, Astaroth ou Astarte, a rainha dos céus, e se voltarmos ainda mais um tempo, vai derivar do sânscrito Us, que significa luz, e do qual vem Ushas, ou seja, as donzelas da aurora dos Vedas. Então, portanto, fundamentalmente a Páscoa é a grande festa da luz, do surgimento da luz do mundo. É interessante destacar que toda simbologia ela denota a respeito da própria evolução humana, que está aí de fato centralizada em torno de sua fonte e origem, a própria deidade solar, que na própria filosofia grega era chamada de logos de nosso sistema solar. E logo, significando verbo, é um termo grego aí que está usado no texto mais famoso e belo em 1 João, que nos diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, esta própria deidade solar que emanou de si mesmo, todo esse poderoso sistema, e aqueles de nós que estão nele, somos aí fragmentos em evolução de sua vida, faíscas do seu fogo divino, do qual dele nós viemos e dele nós retornaremos. Onde ele derrama aí na matéria e assim ele realmente sofre um declínio, uma crucificação e uma morte, para então ele poder se levantar aí dessa matéria, para que nós, como humanidade, possamos aí existir. Todas as religiões antigas, elas absorveram essas ideias e criaram belos símbolos que diferem de acordo com a religião, as etnias e os povos. E mesmo esse simbolismo que indica e descreve a vida de um iniciado, dos quais, dentro do escopo da evolução, ele alcança aí essa vida do Deus Sol, que está presente aí na própria igreja cristã e manifesta-se aí no decorrer do ano cristão. A primeira metade desse ano, no caso do Advento e Natal ao Domingo da Trindade, é assim a parte ativa e movimentada da vida solar. Então os próximos seis meses aí são dedicados à prática e observância do que aprendemos. E assim nós passamos pelas águas da vida relativamente calmas nos domingos, depois da Trindade, e quando tudo está calmo aí com algumas festividades ocasionais, nenhuma das quais está relacionada com a história da vida de Cristo, que é também a vida do Deus Sol. e em todas as religiões, meus caros ouvintes, da mesma forma o Deus Sol nasce sempre no meio do inverno, no caso aí no hemisfério norte, logo após o dia sendo mais curto, a meia-noite de 24 de dezembro, quando a própria constelação de Virgem está no horizonte, de onde ela nasceu da Virgem, de onde ele nasce da Virgem, e no entanto após o nascimento, quando o Sol nasce no céu, Virgem continua a ser Virgem, sempre Imaculada e Celestial. E daí nós vemos a história da Imaculada Conceição, que aparece não apenas na tradição cristã, mas em muitas outras religiões antigas. Então, o próprio Deus Sol, ele renasce, justamente porque na latitude norte, o dia mais curto já se passou, e durante os meses, os dias eles foram ficando mais curtos, como se ele tivesse aí sido dominado pelos poderes das trevas. Mas essa decadência, ela é superada, e ele começa aí a reafirmar os seus poderes, e a noite, lentamente, ele vai se rendendo a ele. E ele ainda deve passar por grandes tempestades e sofrimentos do inverno, e essa aí é justamente a razão pela qual a própria infância do Deus Sol em todas as religiões, está sempre rodeado de dores, de sofrimentos e dificuldades. Nós vemos isso na tradição hindu, onde o próprio Krishna sofreu muita perseguição, e teve que ser escondido entre os pastores, quando criança, porque o rei ele buscava a sua própria vida. O Senhor Jesus, na tradição cristã, também foi procurado por Heróis, para que pudesse aí matá-lo. Em todas as histórias sobre a vida de Cristo, em qualquer religião, sempre encontramos aí um elo condutor. O próprio Osíris, milhares de séculos antes, foi cortado em pedaços e destruído, destruído por sete. E somente mais tarde, como vemos, a sua esposa juntou aí os seus pedaços, os seus membros, que se reuniram e ressurgiram. No Antigo Egito também, o povo chorava aí a morte de Osíris, assim como agora alguns cristãos, choram a morte de Cristo na Sexta-feira Santa. Então eles celebraram uma grande festa da reunião das partes, daquilo que era separado, assim como agora é celebrada a Páscoa. Essas antigas religiões, elas ensinavam as mesmas verdades que fazemos agora. A verdade é uma. Embora ela possa ter, meus caros ouvintes, muitas facetas, e naquela época, as próprias apresentações não eram diferentes das quais nós temos nos dias de hoje. Nós percebemos grandes as tempestades e as adversidades do inverno, mas o Deus Sol sobrevive a todas elas e sua força aumenta e continuamente à medida que os dias se alongam em direção ao equinócio de primavera. E nesse equinócio, como o nome indica, as noites e os dias são exatamente iguais em todo o mundo. E depois disso, o Sol cruza a linha, de modo que no hemisfério norte os dias se alongam e a vitória do Deus Sol sobre a noite. e a partir daí ele vai se erguer triunfantemente acima da linha e sobe ao céu, amadurecendo aí o trigo e as uvas, derramando a vida neles para torná-los aí a sua própria substância e assim, por meio dela, dar-se a seus próprios adoradores. Meus queridos ouvintes, cada um de nós, por sua vez, devemos sofrer a dor simbolizada pela cruz. Cada um de nós deve aprender a doar-se inteiramente para o benefício dos outros, mas também para cada um de nós haverá a glória da Páscoa, a ressurreição, a vitória, o triunfo sobre a matéria e assim continua sendo uma verdade eterna e gloriosa, que é justamente a conquista da vitória do homem sobre a natureza inferior, que é algo aí que todo cristão deve alcançar em sua existência e em sua vida chegará aí um momento quando finalmente aí conquistará a matéria inferior, instintiva e se elevará acima das trevas do pecado e da ignorância para a luz da sabedoria, para uma vida mais pura e mais elevada. Então, portanto, meus queridos ouvintes, essa Páscoa não é apenas a comemoração de algo que aconteceu aí no passado distante, é um dia de verdadeira celebração e gratidão pela vitória que o próprio homem conquistou e está conquistando e vai conquistar em todos os tempos sobre aquilo que é inferior, sobre aquilo que é mais subdesenvolvidos. Em todos nós, meus caros ouvintes, está presente a centelha divina, a centelha do fogo imortal e eterno que Cristo nos disse vós vós sois deuses todos vós sois filhos do altíssimo. Então, em cada um de nós está presente a centelha divina que é o verdadeiro homem que se manifesta nos planos inferiores da alma humana, o ego em que, por sua vez, envia a própria personalidade para os planos mais inferiores e que é o que conhecemos como o eu, o eu pequeno, a própria personalidade aqui no plano físico, sendo aí apenas um pequeno fragmento de um fragmento de magnífica realidade. Dentro de nossa condição evolutiva, nós já alcançamos uma grande vitória porque estamos aqui como homens em nossa vida que se passou por muitos estágios inferiores, os reinos mineral, vegetal e animal em tempos longínquos, aí que alcançamos atualmente o grau de consciência humana, nos unimos ao pai e desenvolvemos a alma em qual essa alma deve, por sua vez, deve crescer e continuamente se expandir. Todos esses estágios, meus caros ouvintes de progresso, eles são uma vitória, cada um deles é verdadeiramente uma ressurreição, uma ascensão do inferior para o superior. A própria vida de Cristo é o protótipo da vida de cada um de seus seguidores. Todos nós devemos passar por essas etapas, aquelas iniciações pelas quais Cristo passou, devemos sofrer com Ele todas as dores e sofrimentos da semana que passou, sendo aí uma verdadeira crucificação de tudo que o homem parece querer ou possuir, mas aquele que resistir até o fim, aquele que passa vitorioso por essa prova, a Ele será revelada a glória da Pásco e a Ele alcançará a vitória que o torna mais do que um homem, porque vai elevar ao nível do Espírito de Cristo. Existe também, meus queridos ouvintes, alguns que alcançando esse nível crístico, ainda precisam da ajuda de outros para trabalhar aqui na Terra, mas a vida deles é de um tremendo estresse, de grandes provações em muitos aspectos, em que não se pode ser uma vida de felicidade no sentido comum da palavra, mesmo aí que seja sempre uma vida de felicidade interior e espiritual, porque goza de uma alegria que nada na Terra possa afetar. Não há nenhum problema, nenhuma dor ou sofrimento aqui nos planos mais densos que possa minar essa união com Deus, onde esses tais homens de fato alcançaram, e assim embora sua vida aqui no mundo seja de grandes tensões, esforços e lutas, ainda assim a glória é muito maior do que qualquer palavra possa expressar esse sofrimento que dura apenas um momento, que para eles é insignificante e que não vale nada próximo ao que essa glória valerá. se o próprio Cristo ressuscitou, então nós também ressuscitaremos. Era a antiga afirmação e de fato é verdade. Também é verdadeira em muitos sentidos, especialmente com respeito a esse próprio simbolismo. Justamente porque Cristo venceu o mal, ele se elevou acima da matéria e outros também foram capazes de seguir e fazer o mesmo. Sendo que outros também o fizeram, nós também seremos capazes de realizar. Então, a própria Páscoa é uma realidade magnífica para cada um de nós, tal como foi para ele. No Natal nós não comemoramos apenas o nascimento de Cristo, mesmo em uma das suas muitas formas simbólicas, mas também entoamos uma possibilidade pessoal. Não era uma figura retórica quando dizíamos dentro de nós nasceu uma criança e dentro de nós uma criança nos foi dada. A própria possibilidade é real para todos nós e devemos pensar que a glória da ressurreição na Páscoa, o grande triunfo do bem sobre o mal é uma positiva e absoluta realidade para cada indivíduo. Não é algo fora do alcance que pode ou não refletir sua glória sobre nós, mas aí é um passo real e definitivo que cada indivíduo aqui em toda parte ele deve e possa dar no futuro algo real, algo autêntico que podemos aí colocar diante de nós com a certeza de que conseguiremos. nessa própria jornada, meus queridos ouvintes, alguns vão trilhar de forma mais rápida, outros mais lentos em sua ascensão, isso vai depender de cada um e do poder presente no interior de cada indivíduo. Nós podemos aí apressar ou atrasar a nossa jornada em direção a essa meta gloriosa, mas não podemos aí abandonar o caminho para sempre. Nós percebemos que existem homens que nós chamamos de ímpios e que significa que eles se desviaram aí do caminho direto para Deus. Eles são maus porque vivem na própria ignorância e na própria estupidez porque não compreendem, mas mesmo quando se afastam desse grande caminho, eles voltarão a ele porque é o que Deus quer que eles se realizem desde o início, onde mais cedo ou mais tarde, eles retornarão a esse caminho divino e aqueles que permeiam sentados nas trevas, sobre eles a própria luz brilhará um dia e aqueles que estão atualmente no jardim do Getsemane que sentem que estão experimentando uma verdadeira crucificação verão aí inevitavelmente a glória da vitória da Páscoa que é justamente o supremo triunfo final do bem sobre o mal e é justamente em sua ressurreição está garantida para nós mesmos porque o próprio Logos ele penetrou na matéria triunfou e se elevou acima dela porque Cristo o grande instrutor do mundo também passou por essa experiência e é um fato concreto que cada um de nós quando chegar a hora de sofrer aquela dor e aquela crucificação seremos conduzidos como ele o foi para uma glória superior da ressurreição e do triunfo final e esse triunfo final é baseado no conhecimento onde o iniciado conhece aquilo em que crê e a própria matéria não poderá reconquistar aquele que aprendeu que tudo matéria e espírito são igualmente partes de Deus e estão igualmente incluídos no plano divino que nos conduz a essa vitória gloriosa meus caros ouvintes nós podemos ou não considerar a alegoria bíblica que é lida para nós na Páscoa como uma representação de um fato histórico no plano físico e cada um de nós é livre para acreditar ou não mas que a maioria de nós afirmamos que tais alegorias elas vão incorporar em formas simbólicas uma grande poderosa verdade então portanto meus caros ouvintes a Páscoa ela é uma gloriosa festividade e nós aí celebramos de todas as formas possíveis todas essas alegorias ou drama mistério ele nos oferece uma representação viva do progresso do iniciado em que seus estágios eles vão indicar as grandes iniciações que por assim dizer são como os marcos daquela grande peregrinação da alma humana então meus caros ouvintes os eventos que são atribuídos a semana santa e a Páscoa elas vão simbolizar aí a quarta dessas grandes etapas e que de fato aí seguem de perto suas características essenciais aqueles aí que passaram por esse teste estão aí vinculados por votos de sigilo quanto aos detalhes assim também como é visto como neófito maçom mas eles também não violam nenhum juramento quando dizem que essa história contada no evangelho segue o esboço geral com uma considerável fidelidade o próprio candidato ele parece encontrar sempre um certo triunfo e um reconhecimento terreno e aproveita aí para fazer todo o possível para ensinar e ajudar os outros seja aí o serviço ou dever que lhe é imposto todos os seus esforços eles despertam inveja ódio e violenta oposição e entre aqueles que receberam sua ajuda há sempre alguém que lhe dará as costas por meio da traição dará aí um falso testemunho contra ele caluniará sua justa fama e deturpará seus atos são aí as desonras os insultos de todos os tipos que se acumulam sobre Cristo né ou qualquer iniciado que trilhe essa jornada embora e as próprias leis modernas aí não permitam a crucificação física o surpreendente ressentimento e a amarga vingança de seus perseguidores mostram aí com prazer que eles revivenciam o fogo da sua própria maldade violenta não fosse aí contida pelo avanço da civilização também nós podemos citar aqui uma grande mística né a senhora Blavatsky que escreveu aí de uma forma mais veemente e verdadeira abre aspas onde encontramos na história que quando o mensageiro grande humilde iniciado ou neófito recebeu a responsabilidade de ensinar uma verdade até então oculta ele não foi crucificado e ridicularizado pelos algozes da inveja malícia e da ignorância tal é a terrível lei oculta portanto quem não sente dentro de si um coração de leão para desprezar os uivos selvagens e uma alma de pomba para perdoar as loucuras dos ignorantes não faça o estudo da ciência sagrada então meus caros ouvintes quando esta eclosão de loucura termina então vai seguir-se aí um período de paz de tranquilidade então se o candidato tiver suportado a prova com sucesso ele atinge o objetivo pelo qual lutou tanto e o sucesso vai coroar os seus esforços é ainda muito maior do que ele pudesse imaginar que é a ressurreição para uma vida superior em um mundo superior só que os pobres ignorantes e perseguidores desconhecem essas informações então os próprios autores dos evangelhos que evidentemente sabiam como era a quarta iniciação essa própria noite escura da alma onde estava presente entre os egípcios porque a forma como eles apresentavam elas emergem alguns detalhes inclusive a própria introdução da cruz ela faz parte do simbolismo egípcio porque ela nunca foi usada pelos judeus como meio de execução e justamente na data real da morte do corpo de Jesus os romanos ainda não haviam anexado da palestina o próprio sermão aos espíritos em prisão que é citado na bíblia no testamento justamente no sábado também indica o plano que foi adotado nas margens do nilo mas tudo isso pertence a toda uma mística e uma visão oculta das antigas escolas de mistérios que seria muito interessante um dia trazer à tona para vocês então meus queridos ouvintes Cristo e qualquer um dos grandes iniciados que trilhou esse caminho ele superou não o túmulo terrestre mas o túmulo de matéria e ressuscitou na verdade e na esplêndida realidade ressuscitado para sempre e é assim a sua vitória onde nós também triunfaremos na alegria do grande Senhor de Cristo e que um dia cada um de nós também vamos triunfar nesta bela jornada espiritual agradeço a todos um forte abraço namastê cheña muito ame e que